Olha o Visu, não liga pro catch Jordan, azul, combina com a Q7 Chote, juju, beat fala, I love you Hoje em sua ilha, já... Pode puxar, pode puxar, pode puxar Aê, assim ó, assim ó De todos os lugares esse é o mais foda do mundo Ratueira lende a convenção de vagabundo De todos os lugares, esse é o mais foda do mundo Ratoeira, lã de a convenção de vagabundo Mano, ó, é o beat do olha pro Oclean Mas você tá ligado, mano, que o bairro tu rima Até se fosse a capela, é que tipo século XXI Os caras não passam a visão na cara, porta o mesmo Margiela Isso que eu fico muito puto, mas não dá nada Tá ligado que eu faço a improvisada Se você tenta bater de frente, você tá ligado que sua cara vai ser estapeada Na batalha do trap sabe você é moleque, pois nessa batalha você só faz pose 21 é só você inverter, pois no século XXI o que predomina é só uma doze Você vem, mas sabe o que você vai tomar O Brenos veio hoje certamente pra te estagnar Você vem, só que você nunca ganha Você sabe que pra mim você só apanha Predomina, calma que eu faço E agora você já tá de pose É igual os caras que é pedófilo Predomina, presbio só pega as de doze Isso que eu acho muito foda, mas você se incomoda Tá ligado que eu tô no caminho? Tem que entender que eu tô do seu lado Mano, mas hoje você é a que morre sozinho Mas não levem essa rima como uma apologia Pois esse cara que é um vacilão Contra o Breno na batalha Você tá mais perdido que pedófilo em testa de anão Quando você não vai arrumar O nível de inteligência subiu Ó o Vedita pra lá Calma que o bagulho é louco e eu rimo Você tá ligado, mano, que agora seu cabelo é liso Não sei, mas você sabe que você fica mais perdido Na batalha de improviso Você só manda as decoradas Calma que eu faço minha rima Você é um pimpolho Mano, isso é batalha de alma Quero ver você olhar no olho Tô olhando no seu olho Rima não sabe, eu sou verdadeiro Só um pimpolho e eu olho no olho Tem shiham, abri o terceiro Brenos veio pra te matar É isso Ai, rapaziada Ordem de rimas Quem gostou das rimas de Barreto faz muito barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Gol! Vocês prêmios 1 a 0 Tudo que vai! Volta! E aí? Quem tá animado aí mano? Levanta a mão! Quem odeia o Bolsonaro? Levanta a mão nessa porra! E quem quer ficar rico é isso mesmo! E se tu ama essa cultura de improvisação? Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! E se tu ama essa cultura de improvisação? Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! A questão que eu falo é angular Sabe por que que você aqui não é um bastardo? Já que eu só tenho xirrão novo Kim Corrum Poder triangular e seu flow é quadrado Sabe mano que você não vai aguentar? Pois o Brenos na batalha veio pra impactar Quesito flow quadrado eu também tenho Só quando eu rimo no beat do MDMA Você falou de ângulo calma que eu faço minha rima Mano você só decora Falo de circunferência Muitos morrem de fome no país da bola Mas fica suave que eu faço minha rima E agora põe em prol Hospital precisa de verbe os caras Só pensa na porra do futebol No país da bola você não colabora No país da bola quem predomina é a bala No país da bola só que você vem Sabe certamente o Brenos na rima já intercala Pois eu vou rimando certamente no país da bola É isso daí que você fala Só que você é a geração refrigerante não da Coca-Cola Você já mandou essa Tem que entender você já mandou Calma que eu faço minha rima E o Barreto já te matou Eu falei que é o país da bola Parça você já decora Vê a bola fala ebola E esquece dos que morrem pela ebola Tudo bem Esse é o proceder Cê fala de ebola Porque você é mendiga Cigarro ebola ao contrário Brenos fumando Alô B Carai É muita mentalidade Não tem como carai Como é que eu penso nessas porra É que eu transpar a porra Por isso você perde agora não Se sobressai Calma que eu faço minha rima Você tá ligado parça Que sigo pesado parceiro Então não finja Eu não vou fumar cigarro Fumo suas cinzas Porque isso é SP Mas calma que essa é minha glória Prefiro um preto e um branco unido Tudo cinza E eu nem sou o João Dória Gol Terceiro 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 É o seguinte A galera aqui tá animada pra caralho Parabéns pra vocês mano Tem que gritar mesmo Mas não foi todo mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Barulhos, barulhos Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto Eles não precisam fazer